Bitcoin na casa dos 21.100 dólares e SP500 na faixa dos 4 mil pontos, uma importantíssima região de resistência que eu vou mostrar para vocês na análise de hoje e também vou mostrar as zonas importantes no Bitcoin que eu estou interessado em trades e o que o Bitcoin precisa fazer para buscar a casa dos 25 mil dólares. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e não deixe assistir também aqui a análise de hoje do professor Edgar, ficou muito bacana a análise on-chain, eu vou deixar o link em cima aqui para vocês aqui no vídeo, tá bom? Então, caras, vamos olhar aqui o Bitcoin. Primeiro ponto importante que eu quero mostrar para vocês aqui, tem as zonas importantes que eu estou de olho aqui para trades com Bitcoin, então a gente está testando uma região de resistência que é a região dos 21.500 dólares aqui, o Bitcoin teve dificuldade de formar aqui uma luz importante acima dessa zona, então é um ponto importante de resistência, tá galera? Então, para mim aqui agora a gente está bem esticado para o preço, não estou interessado aqui em entrar em longs nessa zona aqui, tá pessoal? Eu acho que está bem complicado e também para shorts, eu estou de olho aqui na região um pouquinho mais acima, eu acho que a gente pode sim ir escalando aqui nessa zona assim, depois de tanta liquidação, tanta compra do mercado, a gente pode sim realizar vendas aqui para o Bitcoin, tá? Inclusive eu realizei algumas vendas no spot aqui para poder um pouco diluir aqui meu risco, porque basicamente eu fiz compras aqui nessas zonas, quero poder botar um pouco de lucro no bolso e tentar comprar aqui em zonas mais abaixo que eu vou mostrar para vocês aqui então na análise de hoje. Então, caras, basicamente aqui agora para o Bitcoin, não estou interessado em realizar compras aqui, a não ser que a gente volte para regiões de Fibonacci aqui, essa zona aqui de 19.600 dólares pelo menos, tá? Que inclusive aqui a gente tem um gap na SME, importante lembrar vocês que a gente tem um gap aqui na SME, nessa zona aqui dos 19.550 dólares, tá? Então, a gente tem um gap bem grande aqui, fiquem de olho nisso, tá? É um gap importante, os gaps também são zonas de liquidez que a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, está bem confluente com a zona de 3.2 aqui dessa retração Fibonacci, então para o Bitcoin eu estaria interessado aqui realmente potencialmente em comprar, não quer dizer que eu vou comprar, vai depender muito quanto vai acontecer quando o preço chegar nessa zona, mas estarei interessado em avaliar aqui uma posição de long, o caso preço voltando para essas zonas aqui dos 19.500 dólares, tá? Interessante o seguinte, se o Bitcoin voltar para essa zona aqui dos 19.600, 2.500, a gente pode sim aí ter o potencial do Bitcoin fazer esse pivô aqui, tá? Um pivôzinho de alta importante que eu estou de olho, esse pivô aqui que o Bitcoin poderia fazer, inclusive testando zonas aqui, ó, dessa região de, essa linha de tendência que ele formou aqui, né? Esse canalzinho, né? Também tem confluência aqui um pouco, né? Próximo dessa zona aqui dessa linha de tendência, então, para mim, essas zonas aqui, ó, dos 19.500 aqui, até a região aqui próxima dos 18.500, na minha opinião, é uma zona interessante aqui que o Bitcoin pode voltar a pegar, tá? E os estope, obviamente, quem estiver em longs tem que estar abaixo aqui dessa zona aqui dos 19.000, 17.900, tá, galera? Essa aqui é a região que esse Bitcoin voltar a cair muito aqui é bem perigoso, daí estaria, se eu entrar em longs, vou estar interessado, vou estopar essas posições aí. Mas a gente pode ter esse pivô de alta aqui que eu estava falando para o Bitcoin, ó, que se a gente pegar, montar um pivô aqui nessa região, ó, a gente pode sim ter, então, potencialmente o Bitcoin pegando a casa dos 25.000 dólares, tá, pessoal? Que é um topo importantíssimo aqui, ó, no mensal, inclusive, a gente tem, se não me engano, aqui o fechamento de um candle aqui no mensal, te dá uma olhada, nessa zona aqui, próxima dos, é, 23.000, 23.300, mas tem aqui uma região de resistência forte na região dos 25.000 dólares, né? E, cara, se a gente fizer esse pivô aqui, ó, a projeção está exatamente nessa zona dos 25.000 dólares, seria essa projeção Fibonacci, então, aqui, ó, desse fundo, topo aqui, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês um pouco mais de detalhes, né? Então, seria essa projeção aqui, ó, de Fibonacci, então, a gente poderia buscar aí, próxima casa aqui, ó, dos 25.000 dólares, caso o Bitcoin faça esse movimento. Então, a gente está aqui numa região que eu considero já uma região de supply aqui para o Bitcoin, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vou estar, estou com posições aqui, abrindo posições de short aqui, tá? Com bastante cautela, né, pessoal, depois desse último short aí que não deu certo, eu sou um pouco aí segurando a onda, né? Então, amanhã, inclusive, eu estou viajando hoje, amanhã vai ser um pouquinho complicado de acompanhar o mercado, então, com posições pequenas, vou mostrar para vocês exatamente onde estou fazendo isso, tá? E compras aqui, pessoal, realização e compras do Bitcoin, talvez inverter a mão nessa zona aqui próxima dos 19.000, 19.500 dólares, tá? Mais ou menos, tá bom? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, são essas zonas mais importantes, tá, galera, que eu acho que vale a pena prestar atenção. Então, para shorts aqui para o Bitcoin, basicamente, o que eu estou de olho aqui é, de novo, o ponto de liquidação aqui da High Block, né, região aqui dos 21.000, 21.600, 21.700, a gente pode ter uma certa armadilha nessa zona aqui, vou até fazer o update, que isso aqui eu vi de manhã, tá? Então, nessas zonas aqui eu estou interessado em colocar aqui ordens de short, short de venda, tá? Algumas pessoas já estão shortando, falando do grupo VIP, já estão shortando o Bitcoin, contudo, tem que pensar aqui que os top tem que estar, na minha opinião, acima dessa zona aqui dos 22.100, 22.200, tá? Eu acho bem arriscado, se você está shortando aqui abaixo dos 21.300, pode ser um pouquinho complicado, mas pode dar, sim, um risco retorno legal. Então, para mim, essas zonas aí que o Bitcoin está pegando, 21.500 para cima aqui, são zonas que a gente pode, sim, buscar operação de short para realizar aqui nessas zonas aí próximos dos 19.000 dólares, tá, galera? Então, como o Bitcoin subiu muito forte, isso aqui a gente está montando esses hitmaps de liquidações, né, usem com cautela aqui o High Block, tá, pessoal? Porque quando a gente pega uma tendência aqui, a gente tem que formar um novo range aí, as pessoas, esperar o mercado se posicionar para a gente ver onde está os pools de liquidação aí, os hitmaps de liquidações aqui das corretoras, tá bom? Então, usem com cautela isso aqui, quanto mais o tempo ficar numa zona aqui, a gente vai poder entender melhor como os players estão se posicionando e onde está a liquidez, tá bom? Então, essa aqui é a primeira dica que eu tenho para vocês, mas aqui, ó, quem está acompanhando a BitMEX aqui, esses pools de liquidação aqui da BitMEX, é impressionante como esse indicador aqui, pessoal, ele dá boas pistas aqui onde o preço pode ir, olha só, a gente buscou essa zona aqui de 21.500, o preço formou pool de liquidação aqui nessas zonas 20.264 dólares, aqui seria, sim, uma boa entrada para longs, né? Então, aqui nessa região dos 20.300 dólares, depois o Bitcoin foi buscar aqui o topo nessa, retestar a região aqui próximo dos 21.400, tá? Então, realmente, é impressionante esse indicador, vou até fazer um update aqui para vocês, esse indicador aqui agora, para ver se não tem alguma coisa nova aqui saindo, tá? E no grupo Discord, a gente está atualizando aqui diariamente esses indicadores aqui para todo mundo que está participando, tá? Então, não deixe de participar do grupo Discord, tá? É gratuito para quem for traders afiliados aí, tá bom? Todos os links aqui abaixo na descrição aqui do vídeo, então eu vou deixar carregando aqui enquanto eu vou continuar aqui a análise, tá? Mas é um indicador muito bom aqui que eu acho usar para poder me posicionar aqui onde eu colocar minhas entradas e alvos aqui também para o Bitcoin. E olhando aqui também, pessoal, ver que mais de tempos maiores aqui de um mês não tem muita coisa nova, então é bom esperar aqui formar um rendezinho melhor para a gente poder se posicionar aqui no mercado, tá, caras? Eu vou falar aqui, então, basicamente, rapidamente sobre a SP500 aqui que eu estou de olho nesse momento, tá? Lembrando que essa semana a gente vai ter algumas divulgações importantes de indicadores, a gente vai ter aqui, ó, lá na... deixa eu ver que dia que vai ser. O PPI vai ser no dia 18, né? Aqui na quarta-feira, se eu não me engano aqui, ó, vai ser, então, amanhã a gente vai ter, então, a divulgação... tá correto esse meu relógio aqui? Tá um pouquinho estranho? Sim. Então, como foi feriado ontem nos Estados Unidos, pessoal, não muita coisa acontecendo, na quarta-feira a gente vai ter... como eu não fiz vídeo ontem, eu achei que hoje é... eu tava confundindo, eu achei que hoje é segunda-feira, mas ontem era feriado nos Estados Unidos, por isso ontem acabei não fazendo aí update pra vocês aí, comentei no vídeo de domingo. Então, quarta-feira amanhã a gente vai ter a divulgação aqui do PPI, tá? Então, é... é importante, na minha opinião, aqui o PPI mês sobre mês, tá? E também a gente vai ter aqui no dia... aqui tem uma coisa importante também no dia, deixa eu ver qual é o dia aqui que a gente vai ter, eu cheguei a ver outro indicador importante aqui saindo. Aqui, ó, pedidos iniciais de seguro-desemprego no dia 19, então, quarta e quinta a gente vai ter volatilidade pro mercado, esses são indicadores importantes que podem mostrar pra gente aí, caso saíram ruins, a gente pode ver o mercado dando mais correção, aquela coisa de sempre, e a definição de fato vai ser aí pra onde a gente pode ir com o mercado vai ser no final do mês, no dia 30, tá, pessoal? Então, é... vai ter que ter bastante paciência ao final do mês, não estou esperando aí grandes movimentações, né, a SP500, mas a SP500 está numa região de existência que é uma média de 21 meses exponencial, eu não me canso de falar pra vocês, é uma região de existência que a SP500 volta a testar de novo, não consegue ficar aqui muito tempo acima, e... então, caras, eu ainda estou pessimista com a SP500, eu acredito que essa região aqui dos 3.500 pontos não foi fundo pra SP500, a gente não teve aqui a explosão do VIX, tá, então o VIX, eu comentei pros membros aqui do canal, pros membros e VIPs aqui, então, hoje aqui de manhã, que a gente não teve uma explosão do VIX nessa zona aqui dos 41 aqui pra cima, tá, então, pra mim, pra formar um fundo pra SP500, eu preciso ver aqui o índice de volatilidade de SP500 explodindo pra cima, tá, se não tiver aqui essa explosão, eu não estou considerando fundo pra SP500, então, pra mim, o fundo pra SP500, na minha análise aqui que eu tenho feito, vai vir nessa faixa aqui dos 3.200 pontos, tá, é o que eu estou de olho, estou pessimista ainda com o mercado, não estou acreditando em pivô do Fed aqui agora, nesse momento, e acredito que as coisas vão só piorar, tá, pessoal, então, pra mim, se o Bitcoin voltar pra casa dos 25 mil dólares aí, eu vou estar realizando boas vendas, inclusive o spot de posições que eu acumulei, tá, é, então, pra poder aqui, né, mitigar um pouco aí meu risco e poder ficar um pouco mais tranquilo, nunca é uma má ideia realizar lucros e, possivelmente, vendas pequenos cair aqui, tá, é, fazer, recomprar aí, acredito que fundo pro Bitcoin ainda não veio, tá, pessoal, durante esse bear market, a gente vai ter correções aí de Fibonacci, até comentei pro pessoal também hoje do grupo, a gente pode sim aqui, ó, pegar o Bitcoin aqui no semanal, a gente pode sim fazer correções de Fibonacci aqui pra essas zonas, ó, então, isso aqui é possível, dentro do bear market ainda, até desse último topinho maior aqui, então, buscar aqui, por exemplo, essa zona aqui dos 28 mil dólares, por que não, a gente fazer explosão aqui pra essas zonas, a gente vai estaria ainda aqui dentro de um bear market, com certeza, então, o Bitcoin subindo pros 25 aqui, pessoal, já vou estar realizando aqui parte dessas compras aí que eu fiz aqui no spot, tá, pra poder realizar compras mais abaixo, tá, SP500, na minha opinião, não fez esse fundo e eu acho que as coisas tendem a piorar ainda esse ano e a gente vai entrar, então, sim, aí depois numa fase de recuperação, lembrando que dia 2024 a gente tem o halving no Bitcoin, tá, mas geralmente até aí, um pouco depois, só depois, um pouco do halving que o mercado começa a retomar, tá, mas também depende muito como vai ser a questão do macro aí e as políticas monetárias nos Estados Unidos, tudo isso impacta bastante o preço do Bitcoin, mas, cara, os Bitcoin estouram extremamente bullish com Bitcoin a longo prazo, tá, quem não assistiu aí o meu vídeo sobre Bitcoin, se Bitcoin é dinheiro ou não, vou deixar o link aqui em cima, extremamente você, extremamente importante que você entenda o que que é de fato dinheiro, porque muitas, muitas pessoas acham que dinheiro é, né, o nosso papel, moeda aí, real, dólar, estão muito enganadas, tá, então entenda o que é dinheiro pra você poder, é, conseguir cada vez mais, fazer uma reserva aí pra, pra seu longo prazo, tá, então, inclusive eu dei uma entrevista aí pro Portal Terra, vai sair em algum momento aí, aí me entrevistaram, eu falei sobre tudo isso, tá, tentando educar o máximo possível as pessoas e converso com meus amigos, sempre falo sobre esse assunto, caras, invistam, porque se vocês ficarem com, com muito dinheiro aí, papel, moeda, você tá perdendo dinheiro ao longo do tempo, tá, então investir é extremamente importante, não precisa ser Bitcoin até, pode ser aqui SP500, pode ser ações, tá, mas não deixe seu dinheiro parado no banco aí, porque você tá, com certeza, jogando, é, dinheiro fora a todo momento, tá bom, galera? Só finalizando aqui, então, em relação a, ah, bom, SP500, vamos passar aqui de novo aqui, vou baixar o tempo gráfico aqui rapidamente, aqui nos, no diário, só mostrar pra vocês aqui que eu estou de olho, essa região de resistência, minha internet não está me ajudando muito aqui, esse é o último dia aqui de interior da Bahia, tá, pessoal, estourei a partir de quarta-feira aí, estarei, quinta-feira, idealmente, vou estar voltando ao normal aí, com a internet 100%, tá, então vou esperar aqui esse gráfico carregar, agora o gráfico quis carregar aqui, vamos dar uma olhada, olha só, essa região aqui, esse pequeno site é uma região de resistência, tá, então é importante dar conta aí também, galera, é uma região aqui, ó, que a gente tem essa faixa do 618, aqui desse topo fundo aqui, esse pequeno site, exatamente na zona de 618, tá, na minha opinião, é uma zona aí que ela vai começar a reverter, tá, não estou acreditando que a gente vai fazer aqui esse pivô de alta, né, se a SP500 fizer esse pivô de alta aqui, ó, isso aqui, ó, daí realmente o mercado vai me surpreender bastante, tá, eu estarei errado na minha análise, tá, por enquanto, eu só errarei essa análise se a SP500 romper essa zona aqui dos 4.150 pontos, mais ou menos, que começar a fazer esse pivô de alta, e se isso acontecer, na minha projeção aqui para SP500, a gente vai ter, então, essa, isso aqui, mais ou menos, a SP500 indo para casa aqui dos 4.000 e, voltando para retestar esse topo aqui anterior, né, essa zona aqui dos 4.300 para cima, tá bom, mas eu não estou, eu, André Fauci, não estou acreditando que isso vai acontecer, na minha opinião, a gente vai ter, então, o famoso aqui, o famoso Death Cat Bounce acontecendo aqui para a SP500, tá, então a gente testou essa região de Fibonacci, região de 618 aqui, ó, tá, então, basicamente, essa é a minha análise, região de 618 testada, a gente vai fazer esse pivô de baixo aqui, é o que eu estou acreditando mais com essa projeção aqui, seria exatamente essa projeção aqui para SP500, levando a gente a retestar aqui esse fundo anterior, que está aqui na faixa dos 3.500 pontos e potencialmente perdendo esse fundo, tá bom, é a forma que eu estou enxergando, comente aí abaixo se você concorda ou não, se você acha que a gente vai, simplesmente, agora voltar a subir, se a gente tem motivos para subir, ou a gente vai fazer aqui um fundo mais baixo, a gente está numa região de inflexão importante, uma decisão importante que pode ser tomada, inclusive, aí no final do mês de janeiro, tá bom? Então, no mais, é isso, desejo a vocês aí bons trades, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações e a gente se vê, então, em breve. Um abraço!